Certa noite em Campo Grande eu dei a maior trepada Uma linda Cuiabana da bunda avantajada A trepada foi tão grande que eu acho que desmaiei No outro dia cedimos a um bilhete e encontrei No bilhete ela dizia que ia me encontrar Pra nós dar outra trepada quando eu fosse em Cuiabá Peguei meu fuscão vermelho e saí desesperado Passei em Jaraguari, comi o cu de um viado Comi outro em Bandeirante e saí na correria Chegando em São Gabriel enrabei uma guria E o verde e coxim foi a maior putaria Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta O meu pinto endureceu quando eu passei em Sonora Em Rondonópolis dei uma no rabo de uma senhora Santa Elvira não parei, Lucimeira e Pedro Sipa Chegando em Jaciara dei o maior show de pica Na Serra de São Vicente já estava bem escuro Chegando em Cuiabá meu cacete estava duro Fui direto a casa dela, a mãe dela estava lá A velhota não saía e eu querendo trepar E eu doido pra comer aquela linda teteia Nisso a mulher foi dormir e me surgiu uma ideia Naquela tesão danada eu comi o cu da véia Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta O meu nome é Wilson, sou forte como um jumento Minha pica tá crescendo só por causa de você Meu pinto eu quero fuder e você não me quer não Quero passar minha mão nessa bunda tão gostosa Que um dia saiu bosta e sujou o meu punhão Que um dia saiu bosta e sujou o meu punhão Meninão, teu sorriso parece uma buceta Quando vejo corro logo pra bater uma punheta Minha pica tá batendo aqui dentro do calção Parecendo o coração Quando está depressão alta, veja só a minha gala Se arrastando pelo chão Veja só a minha gala já caindo pelo chão Ontem à noite eu dormindo, tive um sonho com você Era doida me chupando e eu morrendo de prazer Se enroscava em minha pica, eu gritava Ai amor, eu botava em sua bunda e tu gritava Ai que dor, tava gota e eu gozava Outra vez como isso é bom Tava gota mas gozava, outra vez como isso é bom Eu me lembro aquele tempo quando a gente se amava Você dizia que dava sua bunda só pra mim Minha pica era só tua, seu piquito era só meu Eu chupava o teu peito e tu cheirava os cunhão meu Hoje só resta saudade das coisas que a gente fez Hoje só resta saudade das coisas que a gente fez Meu bem, esse meu diário foi lembrar nosso passado Quando eu estiver do teu lado não sei como vou ficar Se corro, se fico quieto, se chorou, se dou risada Ou se convido você para dar outra trepada Minha pica tem saudade da minha ex-namorada Minha pica tem saudade da minha ex-namorada Me despeço de você com a dor no coração Não quero mais competir com seu novo ricardão Veja só minha piquinha caidinha de emoção Porque nela tem o cheiro do seu grande brusetão Que viveram belos dias se enrolando pelo chão Que viveram belos dias se enrolando pelo chão Moro em Campina Grande, cidade paraibana Quem quiser meu endereço, veja aqui na minha pomba Tá escrito aonde eu moro e faço um show tão bacana Que mulher, moça e menina não vão ficar com vergonha Alegria e respeito não faltará para as damas Ai se você é corno, filho de puta ou viado Vão dançar um forró, oi, na casa do caralho Na casa do caralho, oh, na casa do caralho Ladrão e macunheiro, também tu que é tarado Mulher, menina, moça, cabra, sábido e otário Se tu é preguiçoso, também tá desempregado Tem vaga pra você, oh, na casa do caralho Na casa do caralho, oh, na casa do caralho Oh, casa miserável, menina Cachaça importada feita na casa do diabo Tu bebe, fica doido, ou então abestalhado Tira gosto de pica, buceta ou furrapado Você come na hora, na casa do caralho Na casa do caralho, oh, na casa do caralho Bota um cu pra mim aí, menino Eu quero um cu Concurso do triquito que for mais arreganhado O fusão mais gostoso sem ser muito afolosado O peito mais bonito que ninguém tenha chupado Concorre que tu ganha na casa do caralho Na casa do caralho, oh, na casa do caralho Campina grande em peso, também tá do nosso lado Tem muita gente boa, tem também cabra safado Agora vou embora que eu já tô ficando magro De tanto fazer festa na casa do caralho Na casa do caralho, oh, na casa do caralho É fácil o carro É fácil o carro Ela faz tudo o que eu quero e o que eu gosto Sempre é melhor do que a primeira mulher Chegando lá eu dou dinheiro para ela Ela me dá bolacha com bolo e café Descansa um pouco em cima da sua cama Ela me abraça e me faz um cafuné Minha puta Como tu és carinhosa És bonita e és gostosa Nunca quero te perder Minha puta Tira logo esta roupa Veja só a minha trouxa Ai, tá doidinha pra foder Oh, minha puta Eu te amo demais Depois da foda Dou-lhe um beijo e um abraço Saio escondido Que é para ninguém me ver Chego em casa Encontro a mulher e filhos Estão com fome Pois não tenho o que comer A mulher reclama Diz que sou um vagabundo Fico calado Pois não sei o que dizer Outra vez lá pra casa da minha puta Fico tranquilo Pois lá tenho o que eu comer Minha puta Como tu és carinhosa És bonita e és gostosa Nunca quero te perder Minha puta Tira logo esta roupa Ai, veja só a minha trouxa Muita doidinha pra foder Mas minha puta Como você é legal Só a minha hora irá pra você Ai, já levanta o meu pau Ai, minha puta Como eu te amo Ai, ai Muito prazer em te ver Rapaliga pedida Muito mais feia e acabada Tu és uma bandida Eu ainda lembro do jeito Que a gente trepava É muito melhor Uma cachorra Ou então uma vaca Puta safada Queca fragelada Que fazia de tudo Trocou meu cacete Gordinho, fofinho, lindinho Me traiu com um burro Um burro Aquele jumento até hoje Trepa com você Aquele maldito jumento Até hoje quer você Eu sei que o safado da história Também fui eu E este medo terrível De apunhar nessa bolseta Agora é meu Sei que eu devia aceitá-la de volta Mas não consigo A sua bolseta está Igual a boca de um cinto Tão grande, tão larga e só Resta nela um buraco Seria difícil gozar Seria difícil gozar Com simples caralho Puta safada Puta safada Queca fragelada Que fazia de tudo Trocou meu cacete Gordinho, fofinho, lindinho Me traiu com um burro Me traiu com um burro Um burro Aquele jumento até hoje Trepa com você Aquele maldito jumento Até hoje come você E eu sei que o safado da história Também fui eu E este medo terrível De apunhar nessa bolseta Arromada Agora é meu Pra deputado estadual Vote em meu pau Vote em meu pau Vote em meu pau Pra deputado estadual Vote em meu pau Vote em meu pau Vote em meu pau Em primeiro de outubro As mocinhas viverão Uma grande emoção Pois será o meu cacete O deputado do povo Agora nesta eleição Meu cacete é amigo É sincero e é humilde Este nasceu pra vencer Apoiado pelo ovo Apoiado pelo ovo Meu cacete é fofinho Meu cacete é de fuder Pra deputado estadual Vote em meu pau Vote em meu pau Vote em meu pau Pra deputado estadual Vote em meu pau Vote em meu pau Vote em meu pau Se você ainda é moça Tem medo de levar trouxa Dou a minha opinião Deixa de ser tão fofinha Venha, pega minha bimba E bota no seu cuzão Meu cacete é amigo É sincero e é humilde Este nasceu pra vencer Apoiado pelo ovo Meu cacete é fofinho Meu cacete é de fuder Pra deputado estadual Vote em meu pau Vote em meu pau Vote em meu pau Pra deputado estadual Vote em meu pau Vote em meu pau Vote em meu pau Vote em meu pau Hoje é lembrando foda Lembrei daquela que a gente deu Foi uma gozada gostosa Quase saiu bosta do cozinho seu Eu estava apaixonado Ficava calado ao olhar pra você E a todo momento Eu só queria fuder Eu chupava seu peitinho com o dedo na pulseira Você pegando minha pimpa batia a punheta Você ficava quase louca Quando eu botava o pau na sua boca Hoje só resta lembrança Daquele corpinho lindo Da sua bunda gostosa E do seu brinquedo liso Cheirando sua calcinha Eu dormia sem querer Amor volta pra mim Tô doidinho pra te comer Eu chupava seu peitinho com o dedo na pulseira Você pegando minha pimpa Eu chupava seu peitinho com o dedo na pulseira Eu chupava seu peitinho com o dedo na pulseira Você pegando minha pimpa Você pegando minha pimpa batia a punheta Você ficava quase louca Quando eu botava o pau na sua boca Eu chupava seu peitinho com o dedo na pulseira Você pegando minha pimpa batia a punheta Você pegando minha pimpa batia a punheta Lembro de você Lembro de você quando chegava Na porta do meu quarto e me abraçava Algo de estranho acontecia Subia Todo envergonhado eu ficava Quando a minha pimpa levantava Eu donzelo e você moça ainda Tolinha Hoje eu me pego a pensar Por que não consegui te arrancar Aquele cabacinho tão gostoso Fui frouxo mas com fé eu chego lá Mas tem nada não Hoje eu tenho um pausão Parecendo um salsichão Pra te dar Amor Te dou Amor Te dou Te dou Vem dançar comigo A dança do morcego Tire a calcinha menina Tire a calcinha menina Tire a calcinha menina Agora vai mexendo Acho que vou gostar Ai me decar Ai me decar seu peito Oh menina Que eu tô doidinho Pra chupar Ai me decar seu peito Oh menina Que eu tô doidinho Pra chupar Sente meu pau que eu vou Amor Eu vou gozar Eu sei que gozo sim Porque gozar Você me faz As putinhas que eu Vivo a cunhar Não tem gosto igual Não tem gosto igual Por isso é que te digo Sempre que te vejo Sente meu pau Romântico é gozar Te ouvindo assim Falando em meu ouvido Ai bote mais Ai meu gordinho Mas se eu achar alguém Como você Nunca será igual Alguém que sente bem Um bem igualzinho Ai no meu pau Lá na rua onde eu moro Tem uma moça tarada Toda vez que ela me vê Me leva pra sua casa Começa me alisando Vai tirando minha roupa Quando eu penso que não Minha trouxa já tá dura E dentro da sua boca Como você é Como você é Nossa mulher Começamos a gemer É aquele mela-mela É que a pinga Que concentra E com fé Nenhum a merda Mesmo assim Eu chupo ela Da cabeça O mocotó Ela fica me mordendo E falando em meu ouvido E falando em meu ouvido Vai ignorar o meu cipó Ai como eu vou gozar Ai como eu vou gozar gostosa Do a primeira gozada A segunda e a terceira E fico já desmaiando Pois dá uma tremedeira Quero vestir minha roupa Mas a moça me segura Dizendo pra eu voltar Pois eu vou ter que arrancar Uma prega da sua puta Enquanto vai cagar danada Eu já tô todo esgotado Mas eu vou tentar de novo Mas tenha pena de mim E do pobre do meu ovo Já não consigo gozar Pois já não tenho mais galas Meu cacete só sai vento Pois eu tento, tento, tento E ele só dá cipuada Ai amor, tá saindo fumaça Na minha pima Que tudo com sua língua, vá Olha pra cima amor Vê minha gala subindo Veja que coisa mais linda amor É quando ela vem caindo Olha pra cima amor Vê minha gala subindo Veja que coisa mais linda amor Veja que coisa mais linda amor É quando ela vem caindo Foi numa noite igual a essa Que eu comi o seu bucetão Você estava ainda menstruada E eu me lambuzava naquele vulcão Era gala no sofá Na mesa e no fogão Naquela fogueira Naquela fogueira A gente trepando Quase queimou fogo Meu cunhão Olha pra cima amor Vê minha gala subindo Veja que coisa mais linda amor É quando ela vem caindo Olha pra cima amor Vê minha gala Vê minha gala subindo Veja que coisa mais linda amor É quando ela vem caindo Foi numa noite igual a essa E eu comi o seu bucetão A gente se amava Botava e tirava Botava e tirava Era tanta foda Ai nesse cunhão Era gala no sofá Na mesa e no fogão Naquela fogueira A gente trepando Quase pegou fogo Meu cunhão Olha pra cima amor Vê minha gala subindo Veja que coisa mais linda amor É quando ela vem caindo Olha pra cima amor Vê minha gala subindo Veja que coisa mais linda amor É quando ela vem caindo Foi numa noite igual a essa E eu comi o seu bucetão Você estava ainda menstruada E eu me lambuzava naquele vulcão Era gala no sofá Na mesa e no fogão Naquela fogueira A gente trepando Quase pegou fogo Meu cunhão Certa noite em Campo Grande Eu dei a maior trepada Uma linda Cuiabana Da bunda avantajada A trepada foi tão grande Que eu acho que desmaiei No outro dia cedinho Só um bilhete encontrei No bilhete ela dizia Que ia me encontrar Pra nós dar outra trepada Quando eu fosse em Cuiabá Peguei meu fuscão vermelho E saí de...